E continuando a série de Valkyrie Profile, hoje o nosso Unity Build é de um personagem que vale a pena no banner, realmente um personagem interessante pra você ter aí no seu time e tentar atirar aí no último dia do evento. Hoje vamos falar de Lizard Valev. O Lizard Valev é um personagem mago, né, dá dano mágico e também um pouco de debuffer, ele vai utilizar a diminuição de resistência dos inimigos pra dar um maior dano. É um personagem mais interessante do banner, eu acredito que dos que a gente mostrou aí pra vocês até agora, ele é um dos que vale a pena você ter, é um mago interessante, tem três elementos aí que ele trabalha bem, né, e dá um dano razoável, vocês vão ver neste Unity Build. O Trust Reward dele, o Lizard Clock, ele aumenta a defesa mais 28, magia mais 55 e espírito mais 42. Ele também tem o Disconnect from the Humanity, essa habilidade aumenta a resistência de escuridão mais 50%, mas só funciona pra ele, tá? Então não adianta equipar em outra pessoa que não vai dar essa habilidade na pessoa. Temos o Super Trust Reward, Lizard Stone, que é o livro dele, que aumenta a magia mais 168 pontos e tem o Forbid the Arts Volume, que é uma habilidade que aumenta a MP mais 20%, aumenta a magia mais 50% e precisão mais 25% se ele estiver equipando uma arma apenas nas mãos, tá? Então se for single wielding aí, né, se você estiver equipando apenas uma arma qualquer. O Lizard Valid faz combo com a família de Chaos Wave Awakening e o Limit Break dele, que eu achei muito interessante, o Meteor Swarm, ele aumenta o dano do próprio Limit Break em 150% por um turno, né, então você utiliza e ele já aumenta, ele aumenta o próprio dano. Dá dano mágico vezes 55 em todos os inimigos, diminui resistência de fogo, raio e escuridão, menos 120% em todos os inimigos por 3 turnos, recupera 350 pontos de MP. Então você vai aí ter um combo de um monte de coisa, né, você vai dar muito dano, você vai ter aí o aumento do Limit Break, então o aumento do dano desse Limit Break, um multiplicador de vezes 55 de magia, bem interessante. E ainda temos aí uma diminuição de resistência de fogo, escuridão e raio, que são os principais elementos deste personagem. Então o inimigo vai ficar bem mais fraco, mais vulnerável a esses ataques, a esses elementos. Destaque das habilidades, nós temos o Magic Chain e o Triple Magic Chain, que permite utilizar duas ou três habilidades em um turno. O legal é que este personagem, diferente dos outros que a gente mostrou até agora, você pode utilizar mais do que uma vez a habilidade, né, os outros a gente tinha que utilizar apenas uma habilidade, de um tipo de habilidade por vez, mesmo que tivessem quatro habilidades por turno, teria que ser diferente. As quatro habilidades diferentes, tá? A gente tem aqui Fire Lens, Light Bolt, Shadow Servant, tudo do Lizard, Valeth. Essas três habilidades, você pode escolher qual você quiser mais, tá? Qual for mais vantajoso na hora pra você utilizar, dependendo do inimigo. Dá dano mágico de fogo, raio ou escuridão, vezes 55 em todos os inimigos. Depois em seguida dá dano de mágico de fogo, raio ou escuridão, vezes 14.5 em todos os inimigos, tá? E ela tem um aumento de multiplicador conforme você usa consecutivamente, o que é bem legal, ela vai ficando mais forte conforme você vai usando. Phantom Curse, nós temos aí a diminuição de resistência de fogo, raio e escuridão em menos 120%. Também diminui defesa e espírito em menos 70% por três turnos em todos os inimigos. Muito legal esse Phantom Curse, ele deixa os inimigos bem fracos, tá? Vai deixar com uma resistência bem baixa e com uma defesa magia ou ataque físico baixo. Então eu acho interessante pra você utilizar essa habilidade. Também diminui a própria defesa mais 100%, menos 100%, tá? Por três turnos. Então ele vai ficar também com a defesa afetada. Ele meio que sacrifica a própria defesa pra deixar os inimigos fracos. Tem uma contagem de cinco turnos essa habilidade, mas eu achei interessante. Se você souber utilizar bem essa habilidade, você vai ter aí uma facilidade bem grande com esse personagem. E temos o Gate of Hell, que dá dano mágico vezes 75 em um inimigo. Aumenta a própria barra de Limit Break em 999.99 pontos. E aumenta 250% a magia própria por três turnos, tá? Tem uma contagem de três turnos pra utilizar essa magia. Gate of Hell eu achei até que bastante interessante e apelona. Porque você aumenta 250% da sua magia. Aumenta o dano vezes 75, né? Dá dano mágico vezes 75. Então se você estiver bem equipado, é bastante dano. E cura o Limit Break. Então meio que é um combo aí pra você usar junto com o Limit Break, tá? Vamos falar da rotação. E aí vocês vão entender mais ou menos aí como vai funcionar essa dinâmica da rotação dele, tá? A gente vai usar o Triple Magic Chain, Phantom Curse, Buster Reinforce e Shadow Servant Lazard Valev, tá? Eu coloquei aqui todas elas, a gente vai usar o Shadow Servant Lizard Valev. Você pode utilizar a melhor magia dele que você tiver. Pode ser de fogo, pode ser de raio ou pode ser de escuridão, dependendo do inimigo que você tá enfrentando, tá? Então você tem que também analisar se for um inimigo que seja forte, né? Tem uma resistência forte contra a escuridão. Obviamente você vai trocar isso pra um de fogo ou de raio, ok? No segundo turno a gente vai usar o Triple Chain, três vezes o Shadow Servant, como eu falei anteriormente, né? Você vai adaptar. No terceiro turno o Triple Magic Chain, Gates of Hell e duas vezes a magia que você achar mais interessante, né? Aqui eu tô colocando duas vezes o Shadow Servant. Já no quarto turno a gente vai usar o Meteor Swarm. E aí que tá a brincadeira, tá? A coisa legal. Porque o Gates of Hell vai aumentar a sua magia e o Meteor Swarm vai dar um combo bem grande. Vai aumentar também o de 250 mais 150. Vai ficar uma coisa bem grande, vai dar um dano bom. E no quinto turno a gente vai usar o Triple Magic Chain, três vezes o Shadow Servant, Lizard, Valeth. Ou qualquer outra habilidade que ele tem ali de ataque que seja boa pra você dar dano no inimigo, tá? E aí começa tudo de novo. Esse daqui é um set que a gente utilizou, tentou utilizar o máximo dele pra fazer um bônus de combo de dano. Eu acho que ele vai ficar bem interessante. Vamos falar do nosso equipamento moderado. Antes de falar dele, ele tem benefícios com Seagull Yield, né? Se você estiver equipando apenas uma arma nas mãos. Ele tem bônus se você estiver com um Road e um Robe. Ou seja, se você estiver de roupão e estiver com cajado, tá? Então todos esses itens aí vão ajudar o seu personagem a ter mais bônus e ganhar um pouquinho mais de magia e de defesa, enfim, espírito e o que for, tá? Nossos equipamentos moderados. Vamos começar com o Dogas Road, Shiva's Tiara, Lord Ring Robe e dois Knuckling Arping nos acessórios. Para as habilidades vai ficar o Magical Potential, Scepter of Justice, Road Mastery e Adventure 5. Esse set a gente vai colocar o Fenrir, 3 estrelas como Isper, tá? E vai dar um dano mínimo de 93 mil, a máxima de 109 mil, com uma média de 101 mil de dano. Lembrando que ele tem multiplicadores muito altos, então vale a pena. É um set bem legal. Eu não coloquei aqui um Road muito bom, tá? Esse Road é fácil de se conseguir, até é um personagem raro apenas que dá no Super Trust dele. Então não é difícil de você conseguir esse Road. Algumas pessoas reclamaram no vídeo anterior que eu estava colocando Road muito difíceis de conseguir com triais e tudo mais. Então eu coloquei aqui uma coisa um pouco mais fácil de se conseguir. Mas lembrando que isso é um set indicativo. Você vai melhorando esse set conforme você vai progredindo no jogo, tá? Então é só para você ter uma ideia de como equipar ele, começar a equipar esse personagem. Super Equipamento. Também não utilizei o melhor Road, tá? Nesse set. Vale a pena você colocar aí um Road melhor que você tiver, tá bom? Então eu coloquei o Mordegans, Death, Hains, Hatch, Minister Cult, Cursed Doll Plus e Heliolite nos acessórios. Habilidades ficou com Originator of the Final Summon, Corrupted Mage, Warriors of the Crystal e Top Operative. Com isso, a gente vai também colocar o Fenrir 3 estrelas como isper. A gente vai dar um dano aí de 215 mil a 253 mil com uma média de 234 mil. É bastante dano, principalmente se você considerar que ele tem multiplicadores altos. Você vai dar debuff nos seus inimigos. Então eles vão ficar com fraqueza, baixa resistência sobre aqueles elementos. E ainda vai ter aí a habilidade que diminui a defesa e espírito em menos 70%. Então eu acho que vale muito a pena. É um personagem interessante. Não tem grandes resistências elementais. Ele também não tem um monte de resistência de status. Mas ele tem algumas resistências que já garantem pra ele não ficar tão obsoleto. Se vier aí um inimigo que dá um monte de status, ele vai ter algumas defesinhas aí pra poder segurar a batalha. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e comentar aqui no canal. Tem muita gente que esquece de dar o like e esquece de se inscrever. Ajuda a gente a crescer e trazer mais conteúdo legal como esse pra comunidade de Final Fantasy Brave Exviel Brasil. Tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho